Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá você meu irmão, minha irmã, eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda, e esse é o canal Umbanda que eu amo. No vídeo de hoje, eu vou responder uma pergunta que foi enviada por meio dos comentários. Se você também tem uma dúvida e quer que eu responda, coloque nos comentários da seguinte forma, hashtag Pai o Anderson responde, e em seguida a sua dúvida. Em breve eu estarei postando um vídeo com a sua resposta. Axé, conto com a sua participação. Mas antes de iniciar, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e ative o sininho das notificações, assim toda vez que um vídeo novo for lançado, você receberá um aviso, e dessa forma não perderá nenhuma novidade do canal. Então vamos lá. O irmão Leonardo Pegoraro perguntou da seguinte forma, Por que existe o número 7 na Umbanda? Exemplos tenho bastante, mas gostaria de entender o motivo do número 7. Por exemplo, 7 caveiras, 7 encruzilhadas, etc. Por que o número 7? Será que são as 7 radiações? Mas tem algo a mais que gostaria de entender o porquê do 7. Leonardo, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço a você. O número 7 é um número cabalístico. Cabala é um método esotérico que engloba o conjunto de ensinamentos relacionados com Deus, o universo, o homem, a criação do mundo, a vida e a morte. Não é somente o 7 um número cabalístico, existem outros. O simbolismo do número 7 é associado à criação, pois ele é formado pela combinação de dois números, o 3 e o 4. O número 3 é representado por um triângulo, é o símbolo do espírito, já o número 4 é representado pelo quadrado e é o símbolo da matéria. Juntos trazem a noção da criação humana, a junção do corpo físico com o espiritual. O uso do número 7 não é uma exclusividade da Umbanda ou das religiões de matrizes africanas. Várias religiões enxergam o número 7 como sendo um número ligado à espiritualidade. Na Bíblia, o número 7 é citado várias vezes. Sete são as pragas enviadas ao Egito. Existem sete pecados capitais. A gula, a vaidade, a ira, a avareza, a preguiça, a inveja e a luxúria. Sete também são as virtudes cardinais. Em uma outra passagem, relata que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou. Existem sete sacramentos dentro da igreja. O batismo, a confirmação, a eucaristia, o sacerdócio, a penitência, a unção dos enfermos e o matrimônio. Antes de morrer, Jesus proferiu uma frase que tinha exatamente sete palavras. No judaísmo, o sete tem um simbolismo sagrado. Está presente em um dos principais objetos de culto, ou seja, a menorá, o candelabro de sete braços. Até a maçonaria, que mesmo não sendo uma religião, se utiliza da simbologia desse número associada à perfeição. Já na astrologia, existem sete astros considerados sagrados. O Sol, a Lua e os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Existem no espaço sete constelações que possuem exatamente sete estrelas. Na cultura geral, sete são as maravilhas do mundo. São sete as notas musicais. Sete também são os dias da semana. As sepulturas possuem sete palmos. Na Grécia, existiam sete sábios e sete divindades que comandavam a natureza. Dizem até que Joana d'Arc gritou o nome de Jesus sete vezes antes de morrer na fogueira. Até na história do Brasil, encontramos presente esse número. Onde a independência é celebrada em 7 de setembro. A palavra Brasil aparece sete vezes dentro do hino nacional brasileiro. Atualmente, o país está em sua sétima constituição. Sete é o número de cargos eletivos nas eleições brasileiras. E por incrível que pareça, a carta que Pedro Vaz de Caminha enviou a Portugal sobre o Brasil tinha exatamente sete páginas. Tudo isso demonstra que esse número representa muitas coisas que são essenciais para a vida. E para a história também. Na Umbanda, adotamos os sete como sendo um número que representa os tronos de Deus, que são sete. Cada trono é regido por uma divindade, que leva o nome de Orixás. São eles sete universais e sete cósmicos. A quantidade de orixás não se limita aos quatorze regentes dos sete tronos de Olorum. Existem muitos outros. Alguns até são cultuados dentro da religião de Umbanda. Mas devido aos fundamentos da religião, não são inseridos nesses tronos. Sete são as cores que compõem o arco-íris. Na Umbanda, essas cores representam os nossos orixás. Estudos científicos comprovaram, por meio do disco de Newton, que a união das cores do arco-íris origina o branco. Partindo desse princípio, podemos entender que, se cada cor representa um orixá, e esses são divindades, ou seja, atributos mais puros do poder universal, a união deles forma o todo, que é o próprio Olorum. Trazendo o número 7 para uma associação aos nomes das entidades, podemos concluir que, se elas se apresentam contendo em seus nomes o número 7, isso demonstra que trabalha nas sete vibrações de Olorum, nos sete tronos. Uma curiosidade é que todo médium, em sua caminhada espiritual, dentro da Umbanda, terá consigo, no mínimo, uma entidade que atue nos sete tronos. Ou seja, uma das suas entidades irá se apresentar com esse número, podendo ser qualquer uma, seja ela de direita ou de esquerda. Então, se você é médium, incorporante, e ainda não tem nenhuma entidade com o número 7, saiba que isso irá acontecer em algum momento da sua caminhada. Nós, Umbandistas, sabemos que somos filhos de todos os orixás, e esse é mais um motivo de termos na coroa uma entidade que carregue as sete vibrações de Olorum, pois essas são essenciais para a nossa existência. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e faça um comentário. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Semana que vem, mais um vídeo no canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e que Exu te guarde. Axé! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like.